A CIDADE NO BRASIL Rêveu 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 His e I am Não sei se passar, mas depois de eu ir pra punir, eu te vou passar. Matar, vermelha. Vejo-jei vejo-jei vejo-jei. Vejo-jei da so. Vejo-jei teato. Prazer em cima com a pesca. Quem quer viver. Rap de trope em cima com Marie. Sababe que que é que não vai. Vai trope em cima com rap. Vai decidir que pourrait ser morte. Para a feita com o modelo, como se chama de chatouille. Eu filho que não chama de chatouille. Ataço com a fatia. Para ir para a padua. Em baixo temido mimar ou. Você diz que não vai ser louado A gente está me alibindo Não vai dar uma mania Mas é que é cata, ata, chata Kaka, paka ou kaka, mtf Vai se ouvrir ao Paka Vai vaga para o nível como isso Papá, só um cristal Vai beber de sang Espanyol posé Album no pede de sang Yo, CJ Yo Você viu esse filme? Por que você gostou de jogar uma série? Você diz que é uma majestueira que faz assim. Majesté. Eu não sei se você. 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 Eu já tenho a gente aqui. Deve ter tempo de joi. Deve ter tempo de menino. Não sei se você. Você diz que você não consegue mudar.